Olá meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, é com muita alegria e satisfação a Deus que eu te recebo aqui e eu tenho certeza que você será abençoado em nome do Senhor Jesus. Ative o sininho de notificação, se não for inscrito, se inscreva, vai estar ajudando muito o canal. Deus abençoe os nossos inscritos e aqueles que vão se inscrever, estão chegando pela manhã, tarde e à noite. O corte do vídeo que eu quero te trazer hoje é algo que me chamou muita atenção e é do pastor Daniel Lopes. Eu vou até mesmo falar no que ele é formado e com toda a educação nos comentários, gostaria de saber que você achou, o que você acha disto que ele está falando sobre leite, sobre inteligência artificial, tudo que está para poder acontecer nos Estados Unidos. São coisas que nós, como cristão, nós devemos entrar em oração porque se for verdade, temos que estar preparado. Se for mentira, nós vamos estar em oração do mesmo jeito e o Senhor não nos deixa enganados. Mas ele traz algo curioso aqui que nós temos que tomar cuidado. Vou falar aqui em código porque senão o canal é derrubado. Ele fala sobre uma nova que está surgindo aí, eu acho que você já entendeu. Isso pode surgir, é algo raro, novo, está chegando e nós sabemos que tudo é permissão de Deus. Ele fala algo sobre o leite. Eu fiquei meio assim, eu falei pronto, se isso for verdade mesmo, eu gostaria de saber da sua opinião. E também vem nos alertando algo sobre a inteligência artificial. Pastor Daniel Lopes, ele é jornalista formado na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estou vendo aqui sem óculos, mas eu acho que eu vou conseguir ler para vocês. É doutor em Linguística, mestre em Linguística, bacharel em Teologia, é licenciado em Letras, tem especialização em Teoria da Arte, Crítica de Arte, Filosofia, Sociologia e Antropologia. Foi professor nas áreas de Filosofia da Educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Irmãos, os créditos eu vou estar deixando aqui para o pastor Daniel e entre no canal dele, procure ver os assuntos, o ministério, as matérias que ele vem trazendo, são matérias inteligentes, ele não é dono da verdade, mas tem coisas que vem nos alertando para que nós possamos entrar em oração. E vou deixar os créditos ao canal do Servo do Senhor, vou deixar o crédito aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link do canal e entre, se inscreva no canal do pastor, é bênção de Deus. Que Deus abençoe o pastor Daniel, não conheço ele pessoalmente, mas estou colocando aqui portas do vídeo dele, porque eu achei interessante, é algo que me chamou a atenção, acho que vai chamar a sua atenção também. Você quer uma renda extra no teu orçamento, de R$ 100 a R$ 600 ao dia em 24 horas, usando o teu celular, o seu tempo e a sua internet? O não você já tem, então chame a irmã Ana Garcia, no primeiro comentário vai estar um link fixado, que você vai procurar saber como que funciona. O não você já tem, procure o sim. Se for favorável, você simplesmente vai fazer parte de mais pessoas que estão sendo abençoadas com uma complementação a mais na sua renda. Se você achar que não compensa, desista, não tem problema nenhum, tá bom? Mas fique agora com esse vídeo. Aqui embaixo está a chave fix do meu ministério, na descrição também está. Estou convidando pessoas para ser parceiros do meu ministério. O YouTube não está entregando conteúdo, então nós precisamos da ajuda da semente dos irmãos, do que Deus tocar no teu coração. Já tem pessoas que uma vez por mês já estão plantando uma semente no meu ministério. E a mesma bênção que é para mim, será para você três vezes mais. Eu tenho orado por saúde, multiplicação e prosperidade nos comprovantes que aparecem. Se você não puder, ore por nós. Eu creio no poder da oração. Preste bem atenção o que o pastor Daniel avisa sobre inteligência artificial, sobre o leite e sobre algo e mais uma coisa nova chegando aí e precisamos estar preparados. Preste bem atenção. A gente traz também as coisas antes delas acontecerem, para que você possa se preparar, beleza? Eles estão fazendo tudo novamente. Primeiramente, por que que eu coloquei esse título aí? Porque algo que fizeram em 2020, eles estão fazendo de novo. Só que dessa vez, você já está cascorado aí. Dessa vez, você já está preparado. Já está com a mente blindada para poder se preparar para o que está por vir. A gente não pode esquecer que nós estamos em 2024. 2024 significa um evento de 2020 se repetindo. Qual evento de 2020 se repetindo? A disputa pela Casa Branca. Eu já falei para vocês que a disputa pela Casa Branca sempre traz coisas estranhíssimas acontecendo no mundo. E aí, também, é claro que, assim como em 2020 teve uma crise sanitária, parece que agora está virando moda os caras quererem falar sobre uma nova crise sanitária. Queridos, então, parece que eles estão querendo colocar novamente um medinho aí na galera, dizendo que uma nova crise sanitária está chegando. Vai chegar? Não sei. É possível que chegue? É possível que chegue, obviamente. Porque a gente sabe que ano de disputa pela Casa Branca sempre acontecem coisas estranhas. E as coisas estranhas que eles dizem é o quê? A surpresa de outubro, né? Só que parece que agora a surpresa acontece no outubro do ano anterior. Porque no outubro do ano passado, precisamente no dia 7 de outubro, a gente teve um fato muito sinistro acontecendo. Vocês sabem muito bem aquela coisa absurda, inaceitável, que aconteceu lá na Terra Prometida. Perfeito? Então, pessoal, o que está rolando nesse sentido? O que está rolando, vejam só, matérias que estão chegando, tá? Enfermidade do cervo zumbi elimina os dois primeiros seres humanos, ok? Uma pesquisa lá no Texas sugeriu que os primeiros seres humanos a perecerem devido à enfermidade do cervo zumbi, que tem tudo a ver com aquele filme O Mundo Depois de Nós, né? Leave the World Behind, também conhecida como enfermidade debilitante crônica, eles consumiram a carne desse animal que estava ali com essas proteínas alteradas. O que acontece? Nessa enfermidade, a enfermidade faz com que esses animais, os cervos, fiquem confusos, fiquem babando e percam o medo dos seres humanos. Os humanos apresentam ali confusão repentina, ficam mais agressivos e apresentam também convulsões. Muito semelhante ao que a gente viu com aqueles cervos no filme O Mundo Depois de Nós, estáticos assim, né? Parados e tal. Inclusive, eu gostaria de perguntar pra você, quem assistiu o filme O Mundo Depois de Nós, tá? Então, manda aí pra gente, beleza? Manda aí, coloca um se você assistiu e dois se você não assistiu, beleza? Parece que os dois primeiros seres humanos já pereceram lá nos Estados Unidos. Na Carolina do Norte, eles já identificaram 24 casos ali, relatados com dois caçadores, apresentando ali um quadro grave depois deles terem consumido essa carne e antes de perecer, eles pereceram, tá? Ó, a maioria tá falando que viu aí, ó, a Cláudia, Gilberto, a Cássia Medeiros, o Jonas, estão voltando para o nosso assunto de hoje. Parece que no cenário midiático, eles estão novamente querendo colocar um medinho na galera, medinho de uma nova crise sanitária, tá? E essa matéria que eu trouxe pra vocês aqui, a primeira, ela foi divulgada pelo canal Russia Today, mas tem vários veículos norte-americanos falando também. E um estudo publicado no Neurology Journal aponta o elevado risco dessa chamada enfermidade debilitante crônica, ou enfermidade do cervo zumbi. É uma enfermidade que é quase 100% fatal. Aumentando aí o temor da sua propagação entre os seres humanos, ok? O Antônio tá perguntando se eu fiquei sabendo F-35. Fiquei sabendo sim. Não comentei ainda porque é uma informação não confirmada, né? Ainda é tipo um boato no mundo da geopolítica internacional, mas depois a gente comenta sobre isso, ok? Então, queridos, desde a semana passada, eu comecei a observar esse negócio de uma enfermidade nova querendo chegar, eles colocando esse medo na galera. E, é claro que quem conhece esse tipo de enfermidade, a enfermidade debilitante crônica, uma espécie de vaca louca só que dos cervos, você sabe que, em geral, isso não passa de pessoa pra pessoa. Em geral, o cara, pra ele poder desenvolver esse problema, ele tem que consumir a carne de um animal que está com essa proteína alterada. Só que, algumas pessoas já estão dizendo que, por exemplo, em contato com suor, em contato com saliva, poderia ser possível essa enfermidade passar de uma pessoa pra outra pessoa. É uma enfermidade que é muito diferente. Por quê? Ela não é causada por uma questão bacteriana, nem por uma questão viral. é simplesmente uma proteína. Uma proteína alterada que vai alterando todo o sistema de proteína e vai degenerando o sistema neurológico das pessoas. Então, passar uma proteína de uma pessoa pra outra pessoa é difícil, a não ser que tenha algum contato ali de saliva, alguma coisa assim, suor, tá certo? Então, é, a princípio, uma enfermidade que não causa muita preocupação. Mas, talvez, a principal função desse receio que eles estão colocando é, principalmente, desencorajar a autossuficiência, desencorajar a pessoa de ser autossustentável. Por quê? Lá nos Estados Unidos, existe uma cultura muito interessante das pessoas que são sobrevivencialistas e são autossustentáveis. A gente falou isso na sexta-feira, quando a gente falou sobre o filme Conflito Civil, Civil War, que eu assisti na sexta e fiz uma live pra vocês. Assisti na quinta, fiz uma live muitíssimo legal na sexta-feira. E a gente mostrou que, no filme, os Estados Unidos estavam ali vivendo um conflito interno, civil. Porém, havia vários grupos que estavam isolados, em locais ali protegidos. e não estavam sendo afetados pelo conflito civil. Pessoas que estavam no estado de Minnesota e também estavam no estado do Colorado. Então, existe uma cultura muito forte sobrevivencialista nos Estados Unidos, que eles chamam de Preppers. Os caras estão se preparando. Aqui no Brasil, essa situação ainda é nova. A gente vê os primeiros movimentos sobrevivencialistas chegando. Agora, lá nos Estados Unidos, parece que eles estão começando a tentar desencorajar o cara a viver autônomo, viver da própria caça e por aí vai. Quero mandar um abraço pro meu amigo Ney Lima, baixista, tá? Sigo o canal dele, muitas aulas de baixo contra baixo muito legais. E se tornou membro do canal. Valeu, Ney! Muito obrigado aí, Deus abençoe vocês, tá? Então, queridos, parece que tem uma tentativa nos Estados Unidos de desencorajar o cara a viver de forma autossustentável. Por quê? Porque o cara vai pro mato caçar. Aí, botam medo nele dele contrair uma enfermidade do carrapato. Você sabe qual é a enfermidade do carrapato que acontece muito lá nos Estados Unidos pra quem vai pro mato fazer esse tipo aí de caça? Fala aí pra mim se você sabe enquanto eu pego meu copinho de água aqui, tá? Uma enfermidade lá nos Estados Unidos que o cara que vai pro mato, pega, fica quebradaço, é um negócio muito complicado e vem num carrapatinho que também tem tudo a ver com o filme O Mundo Depois de Nós. Primeiro, eles falam ó, cuidado você ir pro mato aí e querer consumir animal de caça. Você pode pegar uma lime, tá? E é uma enfermidade bem complicada. Só que além da lime, o que os caras estão dizendo agora é o seguinte, olha, cuidado, hein? Se você for caçar aí, você pode pegar um cervo e se você tiver contato com um cervo ali que tem essa proteína, você pode desenvolver essa enfermidade aí debilitante, hein? Essa tipo vaca louca do cervo. Cuidado, hein? Se você consumir a carne desse animal, você pode ter esse problema. Então, enquanto eles estão colocando medo dessa enfermidade do cervo zumbi que agora vitimou os primeiros dois seres humanos, a agência France Press e o Daily Mail estão também publicando matérias trazendo de volta aquele medo da enfermidade, da influenza aviária, tá? Por quê? Preste muita atenção. Agora, segundo pesquisas, de acordo com a Organização Mundial Sanitária, o que que ele fez? O que que a Organização Mundial Sanitária falou? Ela falou pela primeira vez, encontramos o agente causador da influenza aviária, que é a H número 5N número 1, no leite, tá? Então, pela primeira vez, eles encontraram em concentrações muito altas no leite cru a essa influenza aviária. Embora o leite pasteurizado permaneça seguro, essa descoberta marca um caminho novo e alarmante para um potencial salto entre espécies, ok? Obrigado, todo mundo está se inscrevendo aí no Cristão Geek. E o risco de propagação dessa influenza aviária das aves para o gado e potencialmente para os produtores de leite está aumentando muito à medida que esse agente causador se adapta a novos hospedeiros. Enquanto eles estão colocando medo nas pessoas relacionado àquela enfermidade do cervo zumbi, agora eles estão colocando medo nas pessoas de tomar leite, porque o leite pode ter a influenza aviária que passou das aves para os animais ou as vacas. Tranquilo? Então, aí você vai ver hoje matéria aqui do R7, tá? Aqui no Brasil. A mesma conversa chegando. Quando você vê a mesma coisa ganhando corpo no mundo inteiro, aí você fica com o seu alerta mais aguçado. Por quê? Como é que essa matéria da R7 de hoje estou dando as fontes para vocês. Segundo pesquisadores, a enfermidade que deve causar uma nova crise sanitária será o agente causador da influenza que causa o resfriado comum. Ok? Olha só que interessante isso. Mesmo papo, mesmo sambarelove, mesma coisa chegando. Perfeito? Mesma tentativa de colocar um medinho nas pessoas. Enquanto uns estão falando do problema da influenza aviária, outros estão falando lá do cervo, agora já estão falando que a influenza aviária pode gerar uma nova crise sanitária. O alerta acontece em meio ao aumento de cepas da influenza aviária se disseminando entre mamíferos, como o gado nos Estados Unidos. Por lá, esse agente causador vem levantando preocupações sobre uma potencial crise sanitária. O principal autor desse estudo, que é o Salmanton Garcia, que é um pesquisador da Universidade de Colônia, na Alemanha, ele explicou que essa influenza é uma preocupação recorrente devido à alta capacidade de mutação desse agente causador. Para terminar tentando colocar medo mais ainda nas pessoas, eles falam que outras enfermidades apontadas como preocupantes incluem a chamada enfermidade X, um micro-organismo ainda não identificado, e uma versão daquele agente causador da crise sanitária, uma versão mais forte. Tá certo? Então, queridos, é um papo que está começando. Agora, se a gente pensar em disputa pela Casa Branca e a gente pensar em 2020 e o surgimento da crise sanitária em 2020, você vai ver que eles começaram a fechar as coisas, né? Quando, em que mês do ano eles começaram a fechar as coisas? Deixa eu perguntar para você, tá? Deixa eu formular melhor essa pergunta aqui. Em 2020, teve disputa pela Casa Branca e teve uma crise sanitária. A crise sanitária pegou forte em qual mês? Coloca aí para mim se você lembra, tá? Enquanto eu vou pegar o link aqui do canal Cristão Geek que a galera está pedindo aí novamente. Pera aí. Diz aí para mim em qual mês? Tem gente que já... A Laís Vasconcelos já respondeu. Liliane falou março, mas pegou mesmo um pouquinho para frente quando eles começaram a fechar tudo, tá? Março, um negócio ficou estranho, tá? 26 de fevereiro de 2020 apareceu o primeiro caso no Brasil. Em março a coisa ficou estranha, mas foi em abril que teve a primeira decisão de fazer esses fechamentos, ok? Em abril começaram as primeiras ideias de fechar tudo ali. Então, hoje é dia 22 de abril, tá? Hoje é dia 22 de abril. Então, significa o seguinte, se a gente for vivenciar uma repetição de 2020, os caras têm que começar a... a... o movimento agora para maio, no máximo, ok? Se os caras quiserem embolar o meio de campo mais uma vez em ano de disputa pela Casa Branca, tem que ser agora em maio, porque abril já estamos no dia 22 de abril, ok? Então, parece que a mesma história está se repetindo. Por isso que eu coloquei ali o título do vídeo hoje, voltou tudo agora. Por que que voltou tudo agora? Não que uma crise sanitária voltou agora. O papo de botar medo na galera voltou agora, tá? E eu estou te fazendo esse alerta para você blindar a sua mente e entender o que está em jogo e saber que sempre em ano de disputa pela Casa Branca tem encrenca dessa natureza. Beleza? Para você já ficar ligado, para você já não cair aí na estratégia, tá bom? Agora, pessoal, realmente, preste muita atenção no que eu vou falar agora, realmente, parece que a OTAN e os Estados Unidos estão determinados a iniciar um conflito direto com Moscou. Parece que eles estão determinados. E é óbvio que um conflito direto de um país da OTAN contra Moscou abre caminho para uma direta possibilidade de um conflito nuclear. Tá certo? Isso é muito complicado. Tá? Isso é muitíssimo complicado. Por quê? Porque você sabe que o artigo número 5 da OTAN diz que se um dos 32 países da OTAN ficar debaixo de uma ofensiva, os outros 31 países têm que entrar para ajudar. Só que aí, se tiver uma encrenca entre 32 países contra Moscou, é claro que os amigos de Moscou vão entrar na história também. Quais amigos de Moscou? Pequim, Teheran, norte-coreanos e por aí é o terceiro grande conflito mundial. Por que que hoje a gente tem uma informação preocupante nesse sentido? E parece que a OTAN e os Estados Unidos estão determinados a arrumar uma encrenca, a provocar o pudim, provocar a Moscou? Porque a France Press trouxe a notícia hoje de que os poloneses estão se preparando para hospedar os equipamentos nucleares da OTAN. Olha só o nível de notícia que a gente está vendo hoje. Isso aqui realmente é preocupante. É para ficar com medo? Não, não é para ficar com medo não, mas é preocupante. O presidente da Polônia, que é o Duda, ele disse que o país está pronto para permitir que a OTAN estacione os seus projéteis nucleares no seu território. Ele disse mais ou menos o seguinte, se os nossos aliados decidirem implantar equipamentos nucleares no nosso território como parte dessa estratégia para reforçar o flanco ocidental da OTAN, nós estamos prontos para fazer isso. E a matéria da France Press vai complementar dizendo que Moscou concluiu recentemente um envio de equipamentos nucleares estáticos para a Bielorússia que faz que está ao lado da Polônia. Ok? Então é claro que o negócio está virando realmente um negócio muito estranho. Está virando um negócio muito tenso. Inclusive, Pequim está tomando uma atitude também que chamou a atenção dos analistas internacionais. porque Pequim está acumulando intensamente petróleo e outros recursos naturais. Aí você pergunta por quê? Porque eles estão se preparando para uma escassez? Talvez seja. Por que eles estão se preparando para um terceiro grande conflito mundial? Não sei. Talvez sim. e é interessante a gente observar que com os BRICS parece que Pequim está pretendendo destronar o dólar como padrão global do preço do petróleo. Parece que por um lado pode ser uma estratégia de Pequim para se preparar para um conflito futuro ou pode ser também uma estratégia para enfraquecer o petrodólar e fazer com que o dólar realmente pereça. Só que a maioria das pessoas que olha isso e fala caramba Pequim Moscou os iranianos eles estão todos tentando derrubar o dólar mas os Estados Unidos querem isso poxa por que os Estados Unidos querem isso? Porque eles querem que o dólar físico tenha uma perda de valor para que eles tenham um contexto favorável para implementar o dólar digital ou o FedCoin Fed você sabe muito bem o Federal Reserve é o Banco Central Americano e eles querem implementar o FedCoin que é a moeda digital e isso é o que eu explico por exemplo no meu livro 90 segundos para Apocalipse esse é o grande restart o grande reiniciar o grande reset tá? Se você não adquiriu fica a dica aí lá na livraria danielopes.com.br você consegue adquirir tranquilamente beleza? Então a coisa vai ficando aí muito estranha muito estranha lá nos Estados Unidos por exemplo tá acontecendo ali tem uma uma empresa Lineage né lá em Washington e essa empresa virou um carvão geral a empresa está incandescente e isso provocou uma retirada de pessoas nível 3 tá e eles ordenaram que as pessoas saíssem daquela região devido ao perigo dessa fumaça o que significa isso? muito semelhante que a gente viu naquele filme O Mundo Depois de Nós também outra coisa que está preocupando muito desenvolvimento da inteligência artificial você sabia que segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos pela primeira vez houve uma disputa entre seres humanos e inteligência artificial numa batalha aérea projeto de pesquisa avançada do Pentágono né que a gente sabe que tem relação com a DARPA né que é o Departamento de Desenvolvimento de Armamentos Avançados lá dos Estados Unidos eles conduziram uma batalha aérea de treinamento entre um caça robótico X-62A operado por uma inteligência artificial e um F-16 pilotado por seres humanos durante as simulações iniciais quem você acha que venceu? ok? deixa eu te fazer essa pergunta aí nesse teste que eles fizeram de um ser humano contra a máquina quem venceu essa batalha aérea? o homem ou a máquina? quem que vocês acham aí? coloca aí pra mim tá? eu quero ver a opinião de vocês ok? a pergunta que os analistas fizeram diante dessa notícia é será que no futuro os conflitos serão batalhas de inteligências artificiais? aí eu pergunto pra você será que isso já não está acontecendo? quem assistiu o último filme Missão Impossível? tá? quem assistiu aí? se você assistiu Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 quem assistiu Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 coloca 1 quem não assistiu coloca 2 que é o The Day of Reckoning né? se eu não estou enganado né? Reckoning Hour negócio assim né? esse filme ele vai tratar de uma situação que a maioria das pessoas foi ver o filme e pensou ah que legal né? uma ótima oportunidade de entretenimento eu já saí do filme griladaço porque por incrível que pareça o filme é recheado de informações reais ok? se a gente pegar uma sinopse do filme aí eu não estou dando spoiler a sinopse do filme é o seguinte ó a ascensão de uma inteligência oficial rebelde chamada de A Entidade leva a equipe do agente Ethan Hunt na Impossible Mission Force Força Missão Impossível a buscar um par de chaves que poderia detê-la cruzando o caminho de meliantes internacionais para consegui-la a história desse filme que é Missão Impossível Volume 7 que é Missão Impossível Dead Reckoning o acerto de contas a história é que uma inteligência artificial se torna autoconsciente e ela começa a controlar o mundo e o destino da humanidade e essa inteligência artificial sabe que existem apenas duas chaves no mundo que podem desligá-la então essa inteligência artificial começa a usar seres humanos para encontrar essa chave para ela para impedir que ela seja desligada e aí a pergunta que eu faço hoje é será que tudo que a gente está vendo acontecer no mundo já não está sendo conduzido pela inteligência artificial será que o destino da humanidade já não está sendo pilotado por uma inteligência artificial e é claro que nisso a gente tem uma transição com o a gente tem uma transição com a série o problema dos três corpos você sabe que eu gosto muito de filmes e séries sou um grande aficionado pelo cinema já fui crítico de cinema já escrevi roteiro cinematográfico e os filmes são excelentes oportunidades para nós fazermos reflexões então a inteligência artificial também está preocupando inclusive a própria Microsoft divulgou a informação de que eles seguraram estão restringindo o lançamento da sua nova inteligência artificial capaz de produzir vídeos a partir de uma única foto de uma pessoa ok por que isso por que a Microsoft criou uma inteligência artificial chamada Vasa 1 e é um modelo que a partir de uma única foto eles conseguem fazer a pessoa cantar e falar porque eles conseguem imprimir naquela imagem um grande espectro de nuances faciais e movimentos de cabeça naturais que contribuem para uma percepção de autenticidade total só que aí eles travaram a publicação o lançamento dessa inteligência artificial e os pesquisadores explicaram por que eles seguraram o lançamento dessa inteligência artificial eles falaram assim que a Vasa 1 não é o objetivo dela não é criar conteúdo que será usado para enganar ou para levar por um caminho errado tá certo e aí porém né eles estão trabalhando em cima desse material mas eles não vão divulgar esse material por enquanto porque eles acham que isso pode trazer um grande perigo para a segurança da informação no mundo projeto games obrigado tá ele fez uma pergunta aqui Daniel você acredita que uma nova crise sanitária acontecerá no mundo para condicionar as pessoas a receberem a marca pois com o chip eles terão a desculpa que pode rastrear as pessoas eu acho que vai ser não necessariamente isso eu acho que é o contrário eu acho que a maior probabilidade de implementação de um implante será relacionado a inteligência artificial e será relacionado também ao aquecimento global ok será para mim mais uma questão relacionada a crédito de carbono e crédito social do que a questão da crise sanitária deixa eu explicar para vocês rapidamente o que eu falei outro dia que é um insight que alguns analistas estão trazendo que é um insight que é de cair o queixo ok preste muita atenção quem aqui sabia que a internet foi criada pelo exército americano e ela era uma ferramenta bélica quem sabia disso coloca um quem não sabia coloca dois se você quiser já coloca até se é que você sabe o nome original da internet tá bom o Ailton está colocando um Antônio também tá Felipe mas eu vou explicar melhor para vocês isso tá obrigado a todos aí que responderam é essa essa ideia da internet surge em 1969 ok a internet de escada chegou ao Brasil apenas em 1995 o que que significa isso uma tecnologia que o sistema de defesa norte-americano já tinha em 1969 e uma tecnologia bélica eles só decidiram liberar para os seres humanos 30 anos depois pelo menos no Brasil aqui com a internet de escada tá e quem criou a internet foi a ARPA a ARPA é a divisão de equipamentos avançados do sistema de defesa norte-americana e a ARPA criou a ARPA NET a rede da ARPA tá quem é a ARPA que criou a internet a ARPA é a divisão de equipamentos bélicos avançados de pesquisa nos Estados Unidos tá só que aí a ARPA ela evoluiu para a DARPA que aí virou departamento de pesquisas avançados em equipamentos bélicos de alta de alta tecnologia só que preste muita atenção a gente vai entrar num assunto sério agora tá um assunto muito sério e eu eu vou pedir a sua total atenção agora porque eu vou fazer um esforço mental muito grande aqui para falar de forma criptografada porém compreensível para vocês o sistema se arrependeu de ter aberto a internet para o mundo você pode ver isso no que está acontecendo no planeta Terra agora tem uma grande impressão que o sistema se arrependeu qual foi o benefício que o sistema global ou vamos colocar isso na conta da DARPA ou da DARPA eu prefiro falar DARPA porque é o nome atual o sistema de defesa norte-americano eles abriram a internet para todo mundo porque eles acharam que seria uma excelente oportunidade de monitorar todo mundo de espionar todo mundo por isso eles aprenderam por isso eles decidiram liberar isso para todo mundo mas parece que eles se arrependeram porque ao mesmo tempo que eles conseguiram com isso monitorar todo mundo também abriu-se margem para que todo mundo conseguisse ter acesso muito mais fácil a boa e verdadeira informação então alguns analistas acreditam que a DARPA ou a ARPA eles se arrependeram de ter aberto a internet para todo mundo assim como também em certo sentido eles se arrependeram de ter aberto a tecnologia do GPS para todo mundo o GPS só foi liberado 30 anos depois para os seres humanos nos anos 60 o sistema de defesa norte-americano já tinha GPS eles ficaram com medo de liberar isso e o pessoal usar para o mal eles liberaram com essa ideia a gente vai monitorar onde está todo mundo indo toda hora mas parece que agora com relação à internet eles se arrependeram o Erickson está falando mas a internet não foi criada pelo Tim Berners-Lee hoje ele trabalha na W3C uma versão da internet a versão original foi criada pelos cientistas da ARPA muitos dos quais até o o o o o Tim Berners-Lee também trabalhou nesses projetos classificados tá bom a maioria dos grandes cientistas do mundo trabalha para os sistemas de defesa do planeta Terra tá é isso é a gente aprende muito sobre isso quando a gente descobre que quem trabalhava no projeto Manhattan do Departamento de Energia dos Estados Unidos que criou o primeiro equipamento atômico quem que trabalhava lá era o Zé Dascov não quem trabalhava lá era quem Einstein Oppenheimer Niels Bohr é o Stanislav Ullmann ok só os vencedores de prêmio Nobel né é a galera que ai meu Deus eu fico muito chateado quando eu esqueço esqueço um nome peraí porque tem outro aqui que é fundamental a gente falou já do Niels Bohr e tal lembrei até do Stanislav Ullmann não lembrei dessa aqui Henrico Fermi também né trabalhou para essa galera ajudou muito ali o Eduard Teller tá Eduard Teller os maiores cientistas da história da humanidade trabalhavam para quem trabalhavam para o exército então as grandes tecnologias são tecnologias bélicas tá e quando elas não são bélicas elas tem um backdoor ali para que eles possam usar beleza então queridos prestem muita atenção no que eu vou falar agora tá alguns analistas entendem que a DARPA se arrependeu de ter liberado a internet para todo mundo e eles querem agora não cometer esse erro novamente com a inteligência artificial perfeito aí você fala poxa mas a gente já usa inteligência artificial a gente já tem acesso ao chat GPT queridos se nós já temos se nós temos acesso ao chat GPT você imagina há quanto tempo que o o sistema de defesa norte-americano já tem essa tecnologia e imagine o quão mais potente é a tecnologia que eles têm se você olha a história da internet e a história do GPS vocês aprendem que eles só liberam para a população o que eles têm depois de 30 anos e eles liberam a versão fuleira do negócio perfeito só que agora alguns analistas estão dizendo que a liberação de uma parte da inteligência artificial para uso comum será justificativa para resolver o problema de ter liberado a internet ok e eu preciso da sua total atenção para você entender isso qual é a grande questão você sabe como eu acabei de falar para vocês que a tecnologia da Microsoft a Vasa 1 ela permite você criar um rosto de uma pessoa pegando uma foto e botar ela para falar qualquer coisa isso estraga a divisão entre realidade e ficção e isso pode trazer um grande problema global imaginem aparecer na televisão e na internet imagens de grandes figuras mundiais falando coisas que eles não falaram dizendo coisas que eles não disseram e propondo coisas que eles não propuseram parece que é exatamente isso que eles estão fazendo então alguns analistas acham que o sistema está entregando para os civis um pouquinho da inteligência artificial para depois dizer peraí pessoal para tudo para tudo a gente não pode deixar vocês usarem isso porque se vocês usarem isso a divisão entre realidade e ficção não vai existir mais então para tudo vamos fazer o seguinte para você poder entrar na internet você vai ter que primeiro ter uma biometria cadastrar uma biometria não vai existir mais anonimato na internet nós não vamos permitir mais que as pessoas usem a inteligência artificial para não estragar a diferença entre a realidade e a ficção e a gente vai ter que fazer com que todo mundo que for usar a internet tenha que comprovar que não é uma inteligência artificial usando a internet mas é um ser humano de carne e osso ou seja um teste de Turing ou um Capture ok? conseguiram entender o que eu falei? resumindo alguns analistas acham que eles estão liberando um pouco da inteligência artificial para poder puxar de volta e usar isso como justificativa para controlar tudo que é feito na internet e restaurar o controle do sistema sobre a internet ok? com a justificativa de ser uma proteção contra a inteligência artificial e contra a fusão ou a mistura entre ficção e realidade e óbvio eles vão deixar a tecnologia de inteligência artificial de alto nível só para as grandes empresas e os grandes governos usarem ou seja eles vão saber o que é a diferença entre realidade e ficção os cidadãos civis não ok? muito bem meus irmãos vocês assistiram agora eu gostaria de saber da sua opinião qual é a sua opinião? o que você achou deste conteúdo? o que você achou dessa matéria? o que você achou de tudo que o pastor falou? deixe aqui nos comentários vai ser muito importante o teu like o teu joia para poder ajudar o canal tá bom? que Deus te abençoe venha ser um parceiro do nosso ministério a chave pix está aqui embaixo e no demais e Deus te abençoe em tudo que você colocar as tuas mãos me siga no Instagram Olavo Amaral e até o próximo conteúdo fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo